Tá começando o esporte por esporte Vai levar de sua norte Sua resenha esportiva sem igual Armando Gomes deixa o clima envolvente Pra alegrar o ambiente tem o toque musical Você agita, participa e comenta Se diverte não esquenta Se o seu time perdeu ou ganhou A hora é essa, sua sorte está chamando Só você participando para ser o vencedor Se segura na cadeira, o Manduka tá no ar A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, a bola rola É que solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali no bate forte E é líder de audiência A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali no bate forte E é líder de audiência Muito boa noite senhoras e senhores Muito boa noite a todo o público Telespectador de toda a Baixada Santista Um grande abraço Chegamos aqui São exatamente 11 horas E exatamente 10 minutos em toda a Baixada Chegamos aqui com o nosso esporte por esporte Pela Santa Cecília TV Mais esporte pra você O programa de hoje Conta na formatação aqui na nossa escala Estamos aqui com o companheiro Fábio Leão Que integra a mesa aqui Nosso querido Fabinho Além do Fabinho Leão Tenho também comigo a presença Do nosso querido jornalista Wagner e Frederico Que integra a mesa também aqui Na minha ala canhota Além do Fabinho Leão E do Wagner e Frederico Tenho comigo aqui a presença Do meu querido Luciano Batista Ex-deputado, vereador, presidente da Câmara E outras cocitas E um amigo do esporte acima de tudo Que vive o dia a dia do esporte Isso é muito importante E não obstante isso A gente completa a mesa aqui Com a presença do companheiro Bil Pérez Que vai interligar com o nosso público telespectador Ok? Muito bem Começo com o Fabinho Leão Boa noite Fabinho Uma ótima noite a você Armando Uma ótima noite aos amigos da mesa Um amigo ligado na Santa Cecília TV Às vésperas da grande decisão do Campeonato Paulista Onde às quatro horas da tarde no domingo O Santos recebe o Aldax na Vila Belmiro O técnico Dorival Júnior ainda tem uma dúvida Armando, a presença ou não Do meio campista Lucas Lima Ele que saiu da partida do último final de semana Com uma lesão no tornozelo Com um tornozelo bastante inchado Vem realizando um tratamento intensivo Segundo o jogador Ele gostaria muito de participar da partida Até chegou a dizer que Dificilmente estaria 100% Mas se quer muito jogar esse jogo E ajudar o Santos a conseguir mais um título estadual Mas, por enquanto, presença não garantida E caso o Lucas Lima não tenha condições de jogo Aí provavelmente o Ronaldo Mendes Que marcou o gol de empate Contra a equipe de Osasco No último domingo Será o seu substituto E aí teremos um Santos com Vanderlei Vitor Ferraz David Brás Gustavo Henrique E Zeca No meio de campo Renato Thiago Maia Lucas Lima Ou Ronaldo Mendes E o Vitor Bueno Gabriel E Ricardo Oliveira Por falar em Gabriel Ricardo Oliveira E Lucas Lima Citamos o nome dos três A lista dos 23 convocados Para a Copa América A Copa América Centenária Que será disputada nos Estados Unidos Esse ano Foi divulgada pelo técnico Dunga E os três jogadores estão lá Ricardo Oliveira Gabriel E Lucas Lima Para os jogadores Que maravilha Uma notícia espetacular Eu acho que todo jogador de futebol Sonha em vestir a camisa da seleção brasileira Sonha em disputar uma competição tão importante Como a Copa América Legal Para o Dunga Maravilhoso também Porque ele vai poder contar com os jogadores que ele quis Que ele escolheu Agora por clube Em especial para o Santos Isso foi péssimo Eu não sei de que maneira a diretoria do Santos Poderia tentar barrar Já houve um bate-boca Já houve um bate-boca aí O presidente Roma falou qualquer coisa aqui É, o Modesto Roma disse que E o Dunga respondeu lá, né? É, o presidente Modesto Roma Pelo menos a entrevista que eu acabei escutando Ele disse que a CBF está tirando O brilho da própria competição Do Campeonato Nacional Tirando os seus principais jogadores E o Dunga disse que os clubes reclamam demais Porque se não convocam reclamam E quando convocam também reclamam E ele disse o seguinte Poxa, é uma grande oportunidade Para os jogadores serem valorizados Tudo bem, legal Os jogadores vão ser valorizados Só que o Santos perde os três jogadores Caso a seleção brasileira Chegue até a final da Copa América Por nove rodadas do Campeonato Nacional E lembrando Que o Gabriel tem idade olímpica E provavelmente Estará defendendo a seleção brasileira olímpica E se o Gabriel for convocado Como deverá ser O Gabriel ficará cerca de 18 rodadas Se o Brasil também avançar Até a medalha de ouro Até a disputa da medalha de ouro Sem disputar uma partida do Campeonato Nacional É um absurdo Sinceramente é um absurdo É o que eu disse, Armando Eu acho que o torcedor Ele fica cada vez mais indignado Com a CBF Por causa de um calendário Tão esdrúxulo como esse Porque não dá Em nenhum lugar do mundo Competições nacionais Estaduais Quaisquer que sejam São disputadas em paralelo A uma competição como Copa do Mundo E Copa América Só aqui no Brasil Pelo menos que eu saiba Então o Santos vai ser Muito prejudicado Demais Para mim o Santos Saem desvantagem No Campeonato Nacional Para mim o Santos Já sai atrás Porque duvido que A presidência do Santos A diretoria do Santos Consigam reforços A altura Para substituir esses três jogadores Por tanto tempo Não dá O mercado não está tão favorável assim Os jogadores A disposição são muito caros E eu acho Não sei se deveria Ou se poderia Mas a diretoria Deveria sim Brigar com a CBF Para tentar evitar Pelo menos Que um desses três jogadores Não pudesse estar disputando A Copa América Em especial o Gabriel Mas vai falar isso para o jogador Gabriel Desculpa Gabriel Você não vai jogar Pela seleção brasileira Você vai ficar aqui no clube É complicado também Então É lamentável Para mim Não deveria haver campeonato Mas com 38 rondadas Não dá para fazer isso Não dá para parar o campeonato brasileiro Tem que seguir E o detalhe também é que É Copa do Nordeste É Copa Rio Minas É Copa do Brasil É a Liga É muita coisa Tudo ao mesmo tempo É uma confusão tremenda É um quarto de solteiro São 11 horas e 15 minutos Estamos ao vivo Senhoras e senhores Com Auto Peças Ideal Lá na Pedro Lessa E também com Braga Pneus Bitancur quase Com a Conselheira Neves O destaque é do Wagner Frederico Boa noite Wagner Boa noite Armando Boa noite a todos Esse assunto é um assunto Que a gente vive discutindo aqui Já falamos em outras convocações É um assunto Que chega a ser até repetitivo Mas é a pura verdade Hoje na festa de apresentação Do Campeonato Brasileiro Isso O presidente Modesto Roma Lá em São Paulo Está acontecendo Está acontecendo aí O presidente Modesto Roma Deu essa declaração O Fábio citou Criticando Reclamando Da convocação Dos jogadores do Santos Com toda razão Se você analisar O que ele disse hoje É o que a gente Costuma dizer aqui E defender A CBF Ah não dá para Porque tem muitos jogos Claro que tem muitos jogos Mas o que precisa ser feito Precisa ser reestudado Replanejado O calendário do futebol brasileiro É inadmissível É inadmissível Que o campeonato Continue Sendo disputado Paralelamente As competições Da seleção brasileira E como o Fábio disse Em todos os lugares Do mundo Na Europa As competições param Os clubes não são prejudicados Isso acontece Por culpa Embora eu não Eu não considere O presidente Modesto Roma Tenha culpa Nessa parte Porque ele É um presidente novo Está chegando agora É a primeira vez Que ele preside o Santos Está há dois anos No comando do clube Mas se a gente analisar Historicamente Um ano e cinco meses Pois é Se a gente analisar Historicamente Armando De quem a culpa A culpa é Exclusivamente Dos dirigentes de clubes Por quê? Porque eles Por motivos Que a gente Imagina Mas não pode provar Aqui Deixaram ao longo dos anos O comando do futebol Nas mãos das federações É cômodo para eles Então Enquanto as federações Estiverem mandando Dando as cartas No futebol Enquanto a CBF Estiver mandando Dando as cartas No futebol Você pode ter certeza Com o nível dos dirigentes Que a gente tem aí Os clubes serão Sempre prejudicados Porque eles não estão Interessados Em ajudar o futebol brasileiro Porque ajudar o futebol brasileiro É sim Ajudar os clubes Porque são eles Que formam É de lá que saem os jogadores É o futebol brasileiro Que tem que ser valorizado Os clubes É que tem que ser valorizado Mas enquanto a CBF Estiver no comando Isso nunca vai acontecer Então já passou da hora Os clubes Têm esse poder O negócio É deles Não é da CBF Quem é o grande patrimônio A gente Eu canso de repetir isso aqui Mas Acho que a gente tem que repetir 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 Até que alguém tome Uma providência Os torcedores Os torcedores São os grandes clientes Do futebol Sem eles o futebol Não acontece E quem é E de quem A quem pertencem os torcedores Aos clubes O torcedor Não quer nem saber Da CBF O torcedor Não quer nem saber Da seleção brasileira Torcedor Malemale Torce para a seleção Em Copa do Mundo Ou numa final De uma competição importante Pergunte para qualquer torcedor Qualquer um Você prefere O seu jogador Defendendo O seu time Numa final de campeonato Ou defendendo A seleção brasileira Ou em qualquer outro jogo importante É óbvio Que eles vão preferir Que o jogador deles Defenda o clube deles É natural Então O dia que os dirigentes Passarem a entender E agirem Coletivamente Porque eles são rivais Dentro de campo Os times Os clubes Eles tem que ser rivais Dentro de campo Fora deles Eles são sócios Porque Um não existe Sem o outro Enquanto os clubes Não entenderem isso E não aproveitarem Essa força Que eles tem em conjunto Para transformar O futebol Realmente Em algo Que Reverta Em favor Dos clubes A gente sempre vai estar Repetindo, repetindo, repetindo Isso aqui A CBF vai estar Ganhando cada vez mais dinheiro Explorando a seleção brasileira Com seus patrocínios E os clubes Que vão ficar as mingos E deixando os jogadores Defendendo a seleção brasileira E desfalcando os clubes Nos principais campeonatos São 11 horas 20 minutos Estou repetindo 11 horas e 20 minutos Em toda a Baixada Santista Estamos ao vivo Também com o Nita Alimentos 40 e tantos anos Fazendo coisas gostosas Para você Nita Alimentos www.nita.com.br Legal destaque aqui É do meu querido Luciano Batista E aí Luciano Firmão Tudo bem? Um abraço a você Nossos companheiros da mesa Aqui Nossos telespectadores O destaque É mais Inegavelmente A rodada da Libertadores De ontem E a classificação de São Paulo E a eliminação Do Corinthians Mais uma vez No Itaquerão Eu me lembro Que na quinta-feira passada Nós comentamos aqui Você estava aqui Que todo mundo falou assim Poxa, Corinthians Arranca empate no Uruguai Eu digo Não foi um bom negócio Não, não foi Porque se tivesse empatado Dois a dois Todo mundo não Eu também falo a mesma coisa Até um a um Péssimo o resultado Péssimo não É ruim Seria melhor Que o Corinthians Tivesse até perdido no Uruguai Que ele entraria com outro sofisma Com outro estigma É verdade Porque sabe o que acontece O Corinthians entrou Achando que faria o gol A qualquer momento E não é assim Aí tomou o gol rápido É, tomou muito rápido Mas parece que tem alguma coisa Dentro da arena do Corinthians Algum sapo Quinta eliminação Quinta, quinta Deve ter alguma dívida Com o Pacaembu O Corinthians Que ficou para trás Porque no Pacaembu Era a casa do Corinthians Na verdade Era a casa do Corinthians E é inaceitável O Corinthians ser desclassificado Por esse time nacional Que é um time limitado Com todo o respeito Que merece o futebol do Uruguai Não é um nacional do Uruguai Que foi campeão do mundo Não Foi campeão da liberdade Isso é outro nacional É outro Tanto assim que A verdade é que Eles jogam naquela bola comprida Né, Luciano? Onde a defesa rifa E disputa a bola Não tem o toque de bola Não tem O primeiro gol O cara chuta O outro lança para dentro da área A bola vai lá no quinto andar Desce Isso, isso, isso Aí o Cássio solta a bola E o segundo gol também O Cássio solta de novo a bola Então foi um jogo que Deve ter morrido muito O Corinthians do coração Ontem, né? É uma pena Porque o futebol brasileiro Pede um representante forte Aliás, o que é engraçado É que quando começou Libertadores Os favoritos aqui de São Paulo Eram Corinthians Em primeiro plano É verdade Sempre disparado, né? Porque o Corinthians É o time preferido De uma emissora de TV Pode falar o nome, não? Pode O Rede Globo Faz umas coisas com o Corinthians Que são inacreditáveis, né? O Globo Esporte começa O primeiro bloco É Corinthians O segundo bloco do Globo Esporte É uma chamada para o terceiro bloco Que é para falar do Corinthians de novo É assim E aí Se falava que o Corinthians Já entrou na Libertadores Como grande campeão Virtual Era o virtual Virtual campeão E aí depois O Palmeiras Que contratou tanta gente Que esse ano Esse ano de novo Era o ano do Palmeiras Em razão das contratações Acabou eliminado Na primeira fase E o São Paulo Que estava todo esculhambado Acabou classificando bem Embora tenha perdido ontem 3 a 1 Mas classificou bem aí E vai pegar o Atlético Que é uma pedreira O Atlético Mineiro É uma pedreira Mas tem boa chance De classificação Agora Luciano Hoje perdemos mais Um time brasileiro Perdemos Hoje o Grêmio Saiu De Porto Alegre Que já tinha perdido O jogo aqui no Brasil De 1 a 0 Perdeu de 3 1 a 0 Hoje perdeu lá Na Argentina Do Rosario Santa Quanto que acabou 3 a 0 Acabou 3 a 0 Foi uma Malavadinha Mas o Grêmio Já estava dando Esses indícios aí Agora eu queria Pegar uma caroninha Na fala dos companheiros Meus amigos Porque o futebol brasileiro Está tão É deprimente A CBF Dunga O Dunga convocando Uma seleção Já é deprimente Você olhar de novo O Dunga Parece um filme velho Eu olho o Dunga Nossa que coisa Deprimente Ver o Dunga convocando Esse filme eu já assisti É E ele convocar 3 jogadores do Santos O Santos tem que brigar Contra essa situação Sabe uma situação Que está toda errada Primeiro um campeonato brasileiro Com 20 clubes Aí não dá para parar O campeonato brasileiro Você tem 38 rodadas Tinha que ter No máximo 16 clubes Na série A Na série B Na série C Se não couber Cria a série D Não tem a série E Tem a D Tem a série D Que não são 20 clubes Uma quantidade bem menor Então não é possível Você fazer um campeonato brasileiro Com uma quantidade Tão grande de clubes Não é possível Ele só fica faltando data Afoga muito Claro Você tem uma quantidade Só reduzir as outras competições Eles não querem qualidade Eles querem quantidade Então põe 20 times na série A 20 na série B 20 na série C E deixa o pau comer São mais times para votar É mais times para votar Mais voto É mais barganha Então é uma maluquice Eles não estão percebendo Que eles estão diminuindo muito A qualidade do futebol brasileiro Já vem de algum tempo Diminuindo muito Então falta essa reformulação Parece A Federação Paulista de Futebol Está dando alguns indícios De que vai começar a mexer com isso Vai diminuir a quantidade de times No Paulista do ano que vem Esse ano cai mais E sobe menos É Ah sim Eles estão enxugando Isso é muito importante E eu conversava outro dia Na Portuguesa Santista Com o Vladimir Matos Ele me confirmava realmente Que agora não sobem mais 4 não Sobem só 2 Só 2 Inclusive na divisão Na Portuguesa Santista O ideal Numa divisão A do brasileiro Seriam 12 clubes Eu também acho Seria mais enxuto 12 clubes Mais enxuto 12 na Série A 12 na Série B Até porque você vê Alguns times na Série A Que não tem a mínima condição Você vê os times que caíram No ano passado Com campanhas ridículas O Não lembro agora O Cristiúma não é isso? Não teve Já veio com o Cristiúma Já vinha mal Com o Havaí Já vinha mal O Vasco da Gama Melhorou no fim Mas não deu tempo Enfim Vinha se arrastando Agora De qualquer forma É o que ele está colocando Um Vasco que cai Tem nome Tem camisa Se cair 200 vezes As 200 vezes volta Agora existem equipes Que caindo A volta Quase que impossível E aí cai para a Série B Cai para a Série C Aí vira uma Portuguesa de Esportes Teve um ano Teve um ano que o Campeonato Brasileiro Tentativa para a final do Paulistão E metade falando da eliminação do Corinthians De ontem E destacando como mudou O perfil do time do Corinthians Ao longo dos anos A gente acostuma a ver um Corinthians Que às vezes claudicava em jogos pequenos Mas quando chegava em retas finais Era um time que impunha muito respeito E isso mudou bastante Você vê que recentemente É um time que ganha dos pequenos Com bastante facilidade Tem campanhas bastante retiríneas Mas em jogos grandes Claudica Como você gosta de dizer E às vezes até cai Então a mudança da titibilidade Que a gente costuma dizer E brincar aqui Que eu não sei se os corintianos Estão aceitando muito bem Você vê que ontem Mesmo com o Tite gozando De um prestígio gigantesco Com a torcida Ao final do jogo Teve a tentativa de invasão do vestiário Reclamação O André sofreu hoje Nas redes sociais Com uma pressão Que eu raras vezes Me vi no futebol Então assim Essa mudança de perfil De chegar nas finais E dar uma claudicada Chegar em grandes jogos E sofrer Para o corintiano Não está sendo uma adaptação fácil Eu queria falar um pouquinho A respeito da situação do Corinthians Armando Eu acho o seguinte Superestimaram mais uma vez A equipe do Corinthians O Corinthians Eu acho que não pode De maneira alguma Subestimaram Superestimaram Ah sim, sim, entendi O Corinthians Eu acho que não é porque Foi eliminado pelo Nacional Que nós vamos dizer Que o time do Corinthians Não presta É um time ruim Péssimo De maneira alguma É um time mediano É um bom time É um time mediano Só que Só que A visão que eu tenho Do Corinthians É a seguinte É um time nota 6 Muito bem treinado Muito bem treinado Pode-se dizer Que é como num carro De Fórmula 1 É um carro de Fórmula 1 Vai, vamos supor Uma Williams Hoje Que é um carro intermediário Para bom Dirigido pelo Lewis Hamilton Ou para o Nick Rosberg Que são os dois melhores Hoje da Fórmula 1 Então o Corinthians Hoje é isso É um time normal Não tem estrelas Se você pegar o ataque Do Corinthians Romero André Luca Giovanni Augusto São jogadores comuns Não tem nenhum craque Você tem o Elias Que é jogador de seleção No meio de campo Você tem o Felipe Que é um bom zagueiro O Fagner Você é de convir Fabinho Que o Corinthians Tem muitas perdas Claro Perdeu 7 geladores O Corinthians perdeu Emerson Shake 1 Wagner Love 2 Jadson 3 Michael 4 Paolo Guerreiro 5 Esse já antes Renato Augusto Renato Augusto 6 Gil Sem contar com Fábio Santos E outros anteriormente Gil Já tinham ido Gil Tem muita perda São 7 8 jogadores Por isso que eu digo Não há Não há Acharam que ia acontecer Que nem aconteceu No ano retrasado Que houve também Uma reposição Também foram supervalorizadas Como é que é, Bil? As peças de reposição Também foram supervalorizadas Como o Fábio falou Não, olha bem O Fagner, por exemplo Já estão pedindo Na seleção brasileira As peças de reposição Do Corinthians Não foram reposições Foram substituições Mas reposições não Por exemplo Quem tinha um Paulinho E hoje tem esse menino O Bruno Como é que chama esse volante? O Bruno Henrique O Bruno Henrique Você pode comparar? Não pode comparar Na primeira reformulação Quem tinha um Jadson Para pensar no meio campo Não tem mais Quem tinha na frente Paolo Guerreiro Um Emerson Sheik Dois Wagner Love Três Hoje está com o Luca É, mano Olha o que eu te falei É diferente Por isso eu digo Que o Corinthians É um time normal Muito bem treinado E isso Dá mais méritos ao Tite Eu acho que isso Mostra realmente Que o Tite Está anos luz À frente de qualquer treinador Do futebol brasileiro Em capacidade técnica Só que tudo tem limite Só que não dá para fazer Na primeira reformulação Eu acho que até Chegaram bons jogadores Como saiu O Armando lembrou Saiu o Guerreiro Mas chegou o Wagner Love Ele foi o substituto O Jadson Na troca com o Pato Que deu certo No Corinthians Houve uma troca com qualidade Agora desta vez não Desta vez chegaram os jogadores E a campanha na Libertadores Armando Também maquiou um pouco Porque Com todo respeito O grupo que o Corinthians Se encontrava Era um grupo muito frágil A primeira fase É muito ruim Não, mas por exemplo O grupo do Palmeiras Era um grupo complicado Sim, mas Tinha um grupo difícil O grupo de São Paulo Era um grupo mais ou menos difícil Agora o grupo do Corinthians Era uma teta Era muito fácil Então o Corinthians Nesse ano de 2016 Qual foi A equipe importante De peso Que ele ganhou Nenhuma São Paulo Só o São Paulo Que está estável Perdeu para o Palmeiras E foi com o time reserva Perdeu para o Santos Perdeu para o Palmeiras E não ganhou Nenhum jogo importante Não ganhou Não ganhou do Nacional Não ganhou do Aldax Quando precisou Então o Corinthians Acabou sendo superestimado E caiu Sinceramente Não foi um resultado injusto Não A eliminação do Corinthians Para o Nacional Nos dois jogos Ela não foi injusta Mas era Aquele empate Empate no Uruguai De 0 a 0 Não teria sido É ruim É ruim Só falar só uma coisa Do André Rapidinho Ele foi massacrado O Bill está lendo Ele está sendo massacrado Na internet Agora eu quero fazer A defesa dele Bateu mal o pênalti Muito mal Perdeu o pênalti Bateu Agora Você viu algum jogador Pegando a bola para bater Quem era que tinha que bater Aquele pênalti É que ele é o batedor oficial Não Ele é um doce Não Ele é o batedor oficial Segundo o Tite Ele é o batedor oficial Tite vai falar isso Tudo bem Mas ele é o batedor oficial E outra coisa Ele na decisão Agora dos pênaltis Contra o Aldatis Contra o Aldatis Ele fez Bateu tão bem Fez dois gols no jogo Bateu bem Fez três gols Contando do Pinto Taca a moral toda Falou André vai lá Quem é que poderia adivinhar Que iria fazer aquela besteira Não Mas tem um detalhe aí Nessa história toda Aliás o Quintas foi eliminado invicto Foi Não é isso? O Quintas saiu do que foi Não, não, invicto não Não, não, não Perdeu para o Serro Porteio Perdeu um ano Eu pensei que ia ser invicto Mas uma derrota só Agora Vocês viram E eu prestei atenção bastante Nas várias repetições Quando ele estava a um passo Da bola O goleiro Já estava a três passos para frente Adiantou Muito E ninguém falou nada Mas ele adiantou bastante O juiz Que foi super rigoroso Ele poderia ter marcado Ele bateu Ele bateu igualzinho Ele bateu contra o Aldatis Desse jeito o pênalti Ele foi, parou Foi, parou É que o goleiro do Altax Pulou do lado esquerdo do goleiro Errou o canto Eu tenho a impressão Que quando ele foi para a bola Ele foi muito lento Muito lento Esperando quando ele cai Uma paradinha Ele não caiu Ele estava nervoso Engraçado Mas não Isso aí você tem toda razão É visível Que os nervos do André Estavam totalmente aflorados O engraçado é que o André Ah, mas o jogador profissional Tem obrigação Conversa Com 40 mil pessoas ali O engraçado é que o André Está sendo muito cobrado Mas para mim Antes do André O Cássio falhou O Cássio falhou Ele rebateu a bola Para o meio da área Os dois gols Isso é um expediente do Cássio repetido Para mim falhou Isso tem sido Recorrente Isso aí lamentável Nos jogos do Cássio Lamentável porque quiseram ontem Quebrar o carro do Cássio E você vê como que no futebol Você vira De verói a vilão Você sai de Papa Pio XII Para Fernandinho Beramaro E vice-versa Porque na realidade O Cássio era um herói Até pouco tempo Agora é justo Tentar invadir o vestiário do Corinthians É justo isso Claro que não O Corinthians Vem num momento bom Agora independente disso Você vê que já não estão mais Falando no Tite para a seleção Já vão parar Não, não Ele continua sendo melhor técnico Ele continua Bom, deixa eu dar uma notícia aqui Nesse instante chega a informação Lamentável Que faleceu A mãe do vice-presidente Do Santos Futebol Clube Doutor César Doutor Célia Antônia Rocha Conforte E lamento também De ter que notificar Além do falecimento Da dona Célia Antônia Rocha Conforte Mãe do vice-presidente do Santos De também notificar aqui O falecimento Do companheiro cantor Walter Santiago Walter Walter faleceu hoje também Estava internado Teve Um problema de pulo cardíaco E recuperou-se bem Até disse que estaria voltando aqui Esse mês para cantar no programa Mas veio a falecer também O nosso querido Walter Santiago As famílias Enlutadas O nosso pensamento A Deus E que Deus Os receba Na sua santa dignidade Ok 11h36 Eu volto já já Na sequência A vida corre Nosso esporte por esporte Até já Estamos apresentando Esporte por esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro Com muito carinho Rua Bittencourt 259 em Santos Telefone 2102-0606 O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca tá no ar Aço de contabilidade Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação De qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Assessoria fiscal Trabalhista e societária Especializada na área Do comércio exterior Atendimento personalizado E expresso Astro contabilidade Tradição e confiabilidade Em servir Telefone 3, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 5 Astro contabilidade Venha fazer suas compras Do dia a dia No supermercado Santa Terezinha Porque unimos Qualidade e menor preço Açougue tradicional Padaria com as melhores Promoções da semana E a mais variada Feirinha com frutas Verduras e legumes Do campo grande Santa Terezinha Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Compare Comprove E compre No supermercado Santa Terezinha Aqui o seu dinheiro Rende muito Rua João Caetano 57 No campo grande Em Santos Telefone 3, 2, 5, 7, 0, 1, 0, 0 Supermercado Santa Terezinha Chegou em Santos A Renotec Uma das melhores Distribuidoras do Brasil Agora na baixada Especializada em peças Automotivas Renault e Hyundai São mais de 5 mil itens Para veículos de passeio E transporte leve Preços acessíveis Imbatíveis Com produtos de qualidade Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Parcelamento em até Três vezes sem juros Para as compras Acima de 150 reais No cartão de crédito Venha para a Renotec Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias Em Santos Telefone 3296-980 303 Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Acesse Renotec .com.br A família e os amigos Preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony Estão sempre preparados Para atendê-los Para comer um delicioso Bolinho de bacalhau Quem sabe um kiwi Ou um pastel A verdade É que o Bar do Toninho É um lugar para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada Das mais deliciosas E caprichadas porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré E na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada Bar do Toninho Cielito Lindo Mexican Bar e Restaurante Comida Típica Vem aprovar os mais diversos pratos Da culinária mexicana Rodízio de segunda a quinta Com preço especial para o casal Finais de semana Rodízio com camarão Ambientes temáticos E salão VIP Para eventos em geral Cielito Lindo Avenida Marechal Deodoro 103 no Gonzaga em Santos Telefone 3385 4714 Cielito Lindo Mexican Bar e Restaurante Clínica Veterinária Filete Clínica estruturada com aparelhos modernos Raio-X Ultrassom Consultas Cirurgias Internações Odontologia Veterinária E Hotelaria E Boticão Artigos Veterinários Produtos nacionais e importados Medicamentos Apetrechos Para seu animalzinho de estimação E distribuidora Da melhor ração do mercado Royal Canan Clínica Veterinária Filete E Boticão Artigos Veterinários Apoio Caixa Econômica Federal E São Camilo Ambulâncias Pra viver feliz A gente precisa sorrir Sorrir Sorria de novo No centro odontológico do povo É o COP Clareamento, cirurgia Implante ou todo um dia O COP faz de tudo Pra que você sorria É o COP Centro odontológico do povo Em Santos João Pessoa 192 Vicente de Cavalho Tiago Ferreira 848 Cubatão 9 de abril 2419 E Praia Grande Vicente de Cavalho 594 E Rua Jaú 955 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Sem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Estão aí de volta 11 horas 41 minutos Como os e-mails chegam Bill Pérez acusa É isso Bill Confira pra Top Games A Top Top Da Baixada Santista O lote de e-mails completo Vai lá Top Games A Top da Baixada Boa noite Nós aqui da Top Games Preparamos algumas dicas Pra você presentear Quem você ama Para bebê Temos a linha completa Da Fisher Price Que trabalha coordenação Tato Visual Como este lindo cachorrinho Que vai ensinar As partes do corpo Letras Números E ainda canta musiquinha Temos também As bonecas Baby Alive Que vai desde o modelo Mais simples Até a mais completa Agora com uma grande inovação A comidinha é reutilizável Ela é feita de massinha E os meninos amam super heróis Não é mesmo? Essa figura de ação Tem quase 50 centímetros Você encontra também Modelos eletrônicos Acessórios E fantasias Onde vai transformar A sua brincadeira Em realidade Recebemos também A nova linha do Star Wars Temos os bonecos As naves E sabre de luz E para trazer mais emoção Para a garotada Temos a linha completa Da bandeirantes Bicicletas Botas elétricas Para meninos e meninas E este lindo carro smart Para levar o seu bebê Além de tudo isso Você encontra os principais lançamentos Em videogames Xbox One Wii U Playstation 4 E os portáteis E na Top Games Não é só brinquedos E games não Temos uma linha completa De perfumes importados Para o papai e para a mamãe Estamos em dois endereços Shopping Park Balneário Piso Terra E Boulevard Auton Feliciano Não esqueça de curtir Nossa página do Face Para ficar por dentro De todas as novidades Top Games A top da baixada Top Games Armando João Cláudio do Gonzaga Mandou aqui para nós Como falta visão A gente do futebol André e Wesley Só jogaram em time grande E vivem até hoje Do que fizeram Ao lado de Neymar Será que só eu vejo isso? Olha Eu não sei se é coincidência ou não Depois que o Wesley Deixou de jogar ao lado do Neymar E depois que o André Deixou de jogar ao lado do Neymar Nunca mais jogaram bola Pode ser uma coincidência Eu até concordo Eu acho que aquela geração inteira Armando O próprio Paulo Henrique Ganso Só que Tem muita gente que cobra Tem muita gente que cobra demais O Paulo Henrique Ganso Esperando o Paulo Henrique Ganso De 2010 Só que o Paulo Henrique Ganso De 2010 Ele tinha o Neymar Para concluir as jogadas O Paulo Henrique Ganso É um craque de bola É muito bom jogador Mas ele ficou Melhor ainda Ao lado do Neymar Porque ele tinha um jogador Que conseguia resolver Hoje no São Paulo Ele tem Centurion Ele tem Calieri Qualquer jogador bom Ao lado de um craque Fica melhor Agora Embora eu considere o Ganso um craque Acabei de falar Bom jogador Não é o caso do André Mas eu também Não dá para dizer Que o André é um jogador ruim Não Não é um jogador ruim Ele tem problemas A gente sabe Mas é ilimitado Extra campo ele tem problemas Se ele tratasse melhor Da carreira dele Ele teria mais sucesso Só que ele teve algumas boas passagens também Não foi só passagens ruins No esporte ele foi razoável No esporte e depois no Atlético não se firmou No Atlético não Não Mas Ele tem algum momento bom O problema dele é mais fora de campo Do que dentro Nós estamos ao vivo Em nome de Massas Veneza A melhor casa de massas da Baixada Santista No Supercentro Boqueirão Veneza Aqueles doces maravilhosos Além de tudo Restaurante Até três e tanto da tarde Veneza Loja 180 Do Supercentro Boqueirão A melhor casa de massas da Baixada Santista Ao vivo também Além de Massas Veneza Está conosco aqui no bloco Braga Pneus Com mais de 40 anos Prestando serviços para você Tudo em rodas, pneus Troca de óleo, suspensão 70 itens para o seu automóvel Braga, Braga, Braga Bitancur 259 no centro Telefone 2102-0606 Braga Pneus Já já Mais e-mails para o Auto Peças Ideal Meu caro Vitão O que você ia falar Fábio? Claro, Bando Só respeito de possíveis reforços Chegados para o Santos Futebol Clube Hoje Mais informações Mais notícias A respeito dos Dois possíveis reforços Para a disputa do Campeonato Pagano Primeiro em relação ao Thiago Galhardo Jogador que jogou o Campeonato Pagano Pagano pelo Red Bull Pertence ao Curitiba O Curitiba quer o Rafael Longuine Para liberar o Thiago Galhardo Além de desejar o Rafael Longuine Quer uma compensação financeira Qual seria a transação? O Thiago Galhardo viria em definitivo para o Santos A compensação financeira E o Longuine por empréstimo Só que o Santos não está disposto a liberar o Rafael Longuine E o outro jogador Trata-se do Emiliano Vecchio 27 anos de idade Argentino Começou no Rosário Central Estava disputando o Campeonato no Catar Ele é conhecido como El Gordo Pela imprensa argentina Porque ele tem, assim, muita dificuldade De manter a sua forma física Ele é parente do Walter? Não sei, mas é estilo Walter É que nem o Walter É o Cabanha É estilo Walter, tá? É gordito, gordito É El Gordo é o nome dele Ele teve um bom início no Rosário Central Depois passou por vários clubes Onde não conseguiu reeditar um bom futebol No colo-colo do Chile Depois voltou novamente a mostrar um bom futebol Foi para o futebol do Catar E agora o seu contrato encerra no meio do ano Ou seja, daqui a aproximadamente um mês Em junho E o Santos recebeu a oferta desse jogador Ou seja, o jogador vai ficar livre Foi oferecido ao Santos o Emiliano Vecchio Ele que é o meio atacante Não é o meio criativo Aquele meio de colocar o atacante na cara do gol O jogador que chega mais na frente Ajuda o atacante na conclusão a gol E ele pode ser um reforço do Santos O El Gordo, o Emiliano Vecchio Agora também o Santos vai ter que definir Porque começam a chegar Três, chegou dois gringos Cinco, esse aqui está falando seis, sete Daqui a pouco oito jogadores O Palmeiras está vivendo esse momento ruim O Palmeiras Porque o Palmeiras tem 41 jogadores Você acha que é possível trabalhar com 48 almoços 48 jantas 48 banhos 48 cafés da manhã É muita gente E vira uma... Porque tem muita gente sempre insatisfeita, né? O Fulca já avisou que quer trabalhar com 28 Mas acho que não são 48, Armando São 38, né? Não, 41 41 O Palmeiras está conhecendo o inchado São 41 jogadores que tem... No momento, no momento, são 41 Agora, eu acho muitos jogadores Quanto é que o Cuca aqui é? 28 Eu não consigo compreender uma coisa no meu Santos Aqui, no nosso Santos Como é que o Santos começa a falar alguns nomes aqui? E eu estava ouvindo com atenção Fulano É o Gordo Daqui a pouco é o El Nino É o El Tsunami É jogadores que a gente nunca ouviu falar Aí o Santos tem uma base Muito boa Tem, eu acho que tem Que disputa... Que disputa... Assim, sempre quando... Um exemplo aí Vitor Boeiro, Ronaldo Mendes Aí você tem um sub... A Ju Você tem ali o sub-17 e o sub-20 Tem o sub-23 Que tem lá uma pessoa séria lá Que é o Cleiton Trabalhando naquela molecada E o Santos vai contratar alguns jogadores Que a gente não sabe A gente tem que ficar estudando Nós temos que ficar Descobrindo quem são esses caras Que estão vindo para o Santos Os caras ainda querem compensação financeira Olha isso Isso é assim É um negócio temerário Eu acho que o Santos tem um trabalho tão sério Olha a molecada do sub-23 Eu acho, Luciano, o seguinte As reposições ou contratações Para o Campeonato Brasileiro Eu já disse isso aqui Para mim, por enquanto, são muito tímidas Porque o Santos contratou até agora Luiz Felipe Zagueiro do Paraná Clube Rodrigão Rodrigão Jogador do Campinense Campinense Joel Maxi Rolon Pode trazer o Thiago Galhardo E pode trazer o Emiliano Vecchio Por enquanto, com toda sinceridade São jogadores Para compor o elenco E eu concordo com o Luciano Eu acho que para trazer jogador Para compor o elenco É melhor olhar a base Olhar para a base Porque o Santos Ele precisa Eu acho Se mantiver o mesmo elenco Se não perder Lucas Grimm Se não perder Gabriel Se não perder Ricardo Oliveira Se não perder Zeca Se não perder Thiago Maia São jogadores que estão sendo comentados Que podem deixar o Santos no meio do ano Eu acho que o Santos vai precisar de um, dois jogadores Em parte já perdeu Para fortalecer É, para a seleção brasileira Agora, se perder esses jogadores, Luciano Aí sim O Santos precisa urgentemente contratar reforços de qualidade O Santos precisa contratar um zagueiro Mesclar com os jogadores da base O Santos precisa contratar zagueiro Eu vejo uma deficiência muito grande do Gustavo Henrique Alguns jogos importantes do Santos Ele tem falhada Aliás, a dupla Eu acho que o Gustavo Henrique precisa de um Com todo respeito ao David Braz Mas eu acho que se for para mudar a zaga Eu acho que tem que arrumar um substituto para o David Braz E eu me esqueci, desculpa Desculpa, eu me esqueci do Fabiano Nogueira Zagueiro argentino Do Banfield também que foi contratado Que chega agora no meio do ano Esse é o argentino Deixa eu perguntar uma coisa aqui Eu não conheço, não sei Então significa o seguinte O outro zagueiro argentino e tal Pode ser que esse cara venha para o Santos até dê certo Mas então é melhor acabar com a base Para que base? Para que base? Para que sub-23? Não, mas o Luciano do Santos aproveita bem a base Não, mas não aproveita o tanto que deveria Porque tem bons jogadores Mas não dá para só usar a base Não, não, não dá Mas para não usar a base Tem que trazer um jogador Que a gente fala Pô, esse cara é bom Agora são nomes que a gente não sabe nem Sinceramente alguém sabe quem são esses caras É que trazer jogador Esse cara é bom Tem que ter dinheiro E eu acho que não é o caso do Santos O Santos está com uma saúde de política financeira A gente se deu bem usando a base A base, com certeza É Vitor Bueno É Ronaldo Mendes É Zeca É Caju É Gustavo Henrique É Vladimir É Rafael Não, não, não Peraí, peraí O que que fazem? Aproveitam essa Porque tem esse Aproveitam esse negócio que tem alguns jogadores da base estourando Em vez de buscar mais Aí começam a trazer esses nomes Que a gente não sabe de onde veio Nem de onde vai Nem de onde veio Nem de onde vai Então podia buscar muito mais O Santos é o time que melhor faz trabalho na base do Brasil Que revela Pô, é Diego, Robinho, Neymar, é o Ganso Vocês falaram aqui Que os caras jogavam o André Jogavam com o Neymar Mas pô, aquele time de 2010 Tinha o Robinho também E o Robinho faz os caras jogarem Sim, também Então, o André Quando não pegava a bola Quando não recebia do Neymar Recebia do Robinho Recebia do Ganso Era um time massa E 2011 também Que inclusive fomos campeões sul-americanos Da Libertadores Com o time de 2011 Muito bem Não é verdade? Deixa eu dizer o seguinte Aqui nós estamos O Vitão Estamos aqui com Em nome do Alto Peças Ideal Tem aqui na minha ficha Toluca 3, São Paulo 1 E tenho aqui E tenho aqui A tentativa de invasão Do vestiário e do Corinthians Só que eu vou pedir Para tirar o som Porque tem muito palavrão Quando eles tentam invadir É palavrão Depois que eles já foram retirados Do vestiário Eles saem chutando tudo Essas pessoas educadas Falaram palavrão Vamos colocar no ar primeiro Quer ver? Bota aí Olha aí Essas pessoas estão saindo Reclamando, né? As pessoas estavam saindo Essas foram retiradas Olha aí você vê E além de tudo é burro, né Armando? Porque dá um soco na parede assim Isso é para machucar a mão Machucar a mão O que a parede tem que ver Para dar um soco na parede? Tudo bem ele está chateado A gente sabe disso Tem que respeitar a dor alheia, né? Seriamente São meia dúzia de gato em gato também, né? Na raiz já são Mas a tentativa foi de... Não, mas depois juntou mais ali, né? Juntou mais uma gato É, é Aí a passagem de... Eu acho engraçado o seguinte, Armando É como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Exato Ou seja, a partir desses atos De repente o juiz foi lá E deu mais 15 minutos de jogo O Corinthians venceu a partida Não adianta nada Não vai alterar absolutamente nada Pressionar jogador Eu tenho... Não sei até que ponto resolve alguma coisa O jogador fica mais milindrado E de repente rende menos ainda Tem um momento aqui que o André Não sei se dá pra pegar aí O André fala Sobre o pênalti que ele perdeu É, tem aqui Os gols do São Paulo Põe o André, põe o André Vamos ver o que o André fala Do pênalti que ele próprio perdeu, né? Vamos lá O goleiro definiu Ele demorou pra definir E aí ele foi feliz E pegou Então é... É levantar a cabeça Continuar treinando Pra não errar mais Você acha que bateu bem, André? Se eu batesse bem Eu tinha feito Bati mal Eu tenho consciência Mas era do jeito que eu vinha treinando Infelizmente o goleiro demorou pra sair E acabou pesando André, Tite atrapalhou Que o goleiro foi todo pro canto direito Antes de cobrar Eu queria fazer uma observação O Tite disse ontem Que mudou o método de treinamento Pra que vocês não alternassem Que tivesse sempre, cada um Um estilo de batida definido Foi isso que aconteceu? É... Falta de treino não é A gente treina Mas ali tem toda a atmosfera do jogo Toda a situação Então é... Lógico que dificultou Ele não ter saído antes Então é Esquecer isso aí E começar a trabalhar Mas tem essa... É... A gente se colocando Na posição dele também Não tem saído O que ele está sofrendo Nas redes sociais O que eu passei a tarde Hoje vendo Impressionante A maneira que ele tem De virar esse jogo De mudar essa situação É no campeonato brasileiro Marcar gols Se ele voltar a marcar gols A ajudar o Corinthians A ganhar seus jogos É... A torcida vai esquecer O artilheiro é isso aí Quer ficar de bem com a torcida Faz gol e... Tá tudo resolvido Tem que fazer um intervalinho Em nome do Autopeças Ideal Também para Arquimar Marmoraria O mundo do mármore Do granito Lá com o Dom Henrique E também para Astro Contabilidade Especialista em comércio exterior Ok? A gente volta já já Com Autopeças Ideal É rápido Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar Se você procura o local ideal Para deixar seu carro Sempre em perfeitas condições Já encontrou? A Oficina Baobá É a melhor solução Em mecânica, funilaria e pintura Especializada em veículos Nacionais e importados Segurança, qualidade E sempre o melhor preço Seu carro sairá como zero Serviços Automotivos Baobá Ligue 3221-4899 Ou 3321-7378 Sale e Pepe Restaurante e pizzaria Podemos dizer que é um dos melhores da região Temos qualidade, bom gosto e tradição De pai e mãe para filho Para toda a família Sale e Pepe Restaurante e pizzaria Almoço por quilo de terça a domingo Especializado em paella espanhola Venha saborear nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235-1000 Sale e Pepe Restaurante e pizzaria Estudar na Casa Branca É mais do que aprender É como estar em outros países Casa Branca Idiomas Acesse e conheça Um hospital de tradição e competência Atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas Com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto E ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência O hospital de todos os planos Atenção para o top de 5 alegrias 5, 4, 3, 2, 1 Pode comemorar O Castel do Emonte da Macuco Já está pronto para a sua família Aproveite esse projeto especial E as condições imperdíveis Que só a Macuco pode oferecer Venha conhecer o decorado No canal 6 A duas quadras da praia E tenha muita alegria Para contar No Castel do Emonte Restaurante Acrópole É tradicional e gastronômico Desde mil novecentos e oitenta e dois Especializado em frutos do mar e paella Com o Festival do Camarão Com doze tipos de pratos A preço único para duas pessoas Sessenta e dois tipos de pizzas E vale a sugestão do chefe Quer comodidade? Ligue e peça Três dois três sete Três meia zero nove Restaurante Acrópole Avenida Pinheiro Machado Mil e oito No José Menino em Santos Assista ao especial Destino Portugal São dez episódios mostrando o melhor de Portugal Toda semana um destino Com as belezas e curiosidades Do país mais brasileiro da Europa Ela tem uma rua Entre duas praias Sábado seis da tarde E quinta-feira duas e meia da tarde Destino Portugal É aqui Na Santa Cecília TV A TV que não para de crescer Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins noventa e quatro Na Vila Matias em Santos Telefone Três dois nove meia nove oito zero três O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca tá no ar Pronto Tamo de volta Meia noite e um minuto Bil caindo Pingando aí os e-mails Né Bil Como sempre mano Então vamos lá Como é que fazemos aí Vitão Com Autopeças Ideal Confira Autopeças Ideal Temos a maior variedade De peças multimarcas Pra carros nacionais e importados E toda a linha de lubrificantes Autopeças Ideal Mais de cinquenta anos de tradição Aceitamos todos os cartões E parcelamos sem juros Entregamos em toda a Baixada Santista Autopeças Ideal Avenida Pedro Lessa Dois mil duzentos e quarenta e sete No Embaré em Santos Autopeças Ideal Armando Nilton Ferreira dos Santos Da Enseada no Guarajá Ele pergunta qual é a força dos bastidores Que tem o Hulk O empresário dele Já que ele não tem qualidade nenhuma E não sai da seleção O Hulk O Hulk É Nilton Ferreira Não é um jogador técnico Mas ele é um jogador que Na Europa Esse peso Esse físico avantajado Ele resolve muita coisa E outra coisa Vocês não podem esquecer O Brasil perdia o jogo Todo mundo tentando se escar fora da área E ele com aquele chumbo Que ele tem no pé esquerdo Ele que Deu aquele chute Que o goleiro paraguaio Deu rebote E o Brasil fez o gol O Ricardo Oliveira Pegou o rebote Lembram disso ou não lembra? Armando Nilton Desculpa Armando Com todo o respeito Que eu tenho por você E eu tenho muito Eu vou ficar com o Nilton Não é jogador de seleção Armando Eu não falei que é Vou repetir o que eu falei O jogador Ele está na Europa Ele tem que estar na Europa Há tanto tempo Será que todo mundo é bobo lá? É um time mediano O Zenit é um time mediano Sim, time mediano Ganhando 700, 800 pau por mês Quase um milhão por mês Queria eu estar no time mediano Para mim o Hulk Não merece nem estar Nem no grupo Não dá E já que foi citado O nome do Hulk Só para passar O telespectador Que não sabe Os 23 convocados Da seleção Temos surpresas Primeiro o Kaká Não foi convocado Paulo Henrique Gans Que estava na lista dos 40 Não foi convocado O Oscar não foi convocado Então jogadores importantes Que eram de fora O Thiago Silva e o David Luiz Nem na lista dos 40 Ficaram Foi convocado Ele valorizou quem tinha A idade olímpica É, sete jogadores Dos 23 Armando Tem idade olímpica O Ederson Goleiro do Benfica O Santos Lateral direito O Atlético Mineiro Rodrigo Caio Zagueiro do São Paulo Convocado Rafinha Alcântara Do Barcelona Meio campista Gabriel Gabriel dos Santos O Fabinho Lateral Esquerdo do Mó O Marquinhos Zagueiro Esse para mim Um grande jogador Zagueiro do Paris Saint-Germain Além deles Alisson do Inter Goleiro E Diego Alves Do Valencia Também outro Grande goleiro Miranda do Inter Para mim Ao lado do Gil Serão os dois Zagueiros titulares Na Copa América Teremos Daniel Alves E Felipe Luiz Estranho Marcelo Não ter sido convocado Para mim Lateral esquerdo Para mim O melhor do mundo Eu acho que Sem dúvida Marcelo Ele está brigado Todo mundo sabe Que ele está brigado Marcelo é muito bom O jogador Não é bom Mas ele está brigado Outro também Que eu acho que Não merecia estar Nessa lista E para mim É um jogador Mais que comum É o Luiz Gustavo Volante do Vol Esse o Fernandinho Esse o Fernandinho Também acho Está na lista Elias do Corinthians O Renato Augusto É do time chinês O William do Chelsea O Lucas Lima do Santos O Felipe Coutinho do Liverpool O grande jogador O Casimiro do Real Esse também Convocação bem justa Quem? O Casimiro Vem fazendo uma grande Campanha do Real Espetacular Surpreendentemente Muito bom E o Douglas Costa do Bayern E no ataque Só três jogadores Armando Convocados O Hulk Falei Falei dos sete Com a idade olímpica Para o ataque Hulk Gabigol E Ricardo Oliveira Só três atacantes Lembrando que o Neymar Só vai disputar A Olimpíada Tem muita gente Defendendo a convocação Do Jonas Lembra do Jonas? Está em Portugal Ele está muito bem Por acaso Está muito bem Lá em Portugal Aí eu ouvi hoje Um jornalista Falar assim Poxa Mas chama o Ricardo Oliveira Por que não chamam o Jonas? Porque o Ricardo Oliveira Está velho Quantos anos Tem o Jonas? Trinta e dois anos Ele é três anos Mais novo que o Ricardo Oliveira O Ricardo Oliveira Ficou conhecido Por ser vovô Todo mundo trata ele Por essa alquilha Acham que o Jonas Tem vinte e poucos anos Então você confere mais e-mails Com o Shop House Confira Desde 1990 No mercado de móveis planejados A Shop House Trabalha com qualidade E pontualidade Tudo para a sua casa Cozinha Banheiro Área de serviço Dormitórios Home theaters Além do know-how Para ambientes corporativos Parceira da Italínia Maior fábrica de móveis Da América Latina A melhor opção Para quem quer Qualidade E preço baixo Shop House Compromisso Com você Armando O livro do Gonzaga Faz uma pequena parte Aqui lembra que o Aroca E o Pará Também subiram Muitos de produção Com o Neymar E enganaram o mundo E o Roberto Rocha Da Praia Grande Quem que ele cita? O Pará E o Aroca Sim, mas o Pará O Pará E o Aroca Jogaram com o Neymar Mas um era lateral direito Outro era volante O Aroca jogou muito bem E o Aroca Teve uma fase Extraordinária Ao lado do Neymar Aliás O próprio Pará Jogou bem E o Neymar Saiu E continuou bem Também o Aroca Agora o que eu falei Ali Vou repetir aqui Acho que você não entendeu Depois Que eles deixaram De jogar com o Neymar Desapareceram O Wesley Um André Dois E outros que jogaram Ah tem mais Eduardo Cadê o Zé Love O Zé Love Também outro que desapareceu E o próprio Ganso Andou desaparecendo Agora Uns seis meses pra cá Que o Ganso Tá voltando Alan Patrick Mas no caso do Ganso É problema físico Era problema físico Agora que o Ganso Tá recuperando Mais uma Bill Armando A lenda do Gonzaga Que disse de São Paulina Fala que o Rodrigo Caio Convocado agora É chorão E não é confiável Claro que não Eu também concordo Rodrigo Caio é uma aberração Na seleção brasileira E o Samuel Queiroz Do Seno Guarujá Direcionou uma pergunta Sobre isso Ao Luciano Batista Gostaria de saber Do querido deputado Luciano Batista Porque ele achou da convocação Do jogador do São Paulo Rodrigo Caio Abraços a todos Um horror Achei um horror Também Nossa senhora Eu não sei o que o Dunga Passa na Não sou ele Deixa eu pegar uma coisa aqui Esse Fernandinho também E o Luiz Gustavo É que o Fernandinho Não está na lista Ah não está Não Ah então Mas o Luiz Gustavo Também é um caos E o Luiz Gustavo É titular Eu tenho certeza Que ele vai ser o titular Da seleção brasileira E pode ser até Da olímpica Agora 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 Pena um pouquinho O Rodrigo Caio Não tem idade olímpica? Tem Tem também Então a convocação É para a seleção olímpica Não para a principal Não mas ele está Mas ele está Mas a convocação É para a Copa América Para a Copa América E o Rodrigo Caio está? Está Ah não Aí discordo Completamente Eu acho o seguinte Ele acertou Ele acertou Nos outros três nomes Eu acho que o Miranda Grande jogador Eu acho que o Miranda Merece ser titulado Da seleção Gil Miranda E o Gil Muito bom jogador O Marquinhos Muito bom jogador O Davi Luiz Nunca mais tem que aparecer Na seleção brasileira Que é uma enganação Eu acho que o Thiago Silva Deve ter uma chance Não sei Não é para ser É outro também É estranho não estar no grupo É outro também Jogador superestimado Eu acho que o Thiago Silva Que fala Muito blá 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 Meia noite e dez minutos Em toda a machada Com o Pet Shop Max Fofinho Seu Pet Shop Com muito carinho No coração do Gonzaga Aquela alienesa No atendimento Em sua loja Totalmente reformada Lá no Pet Shop Max Fofinho Você adquire O tapete higiênico Max Fofinho E além disso Você tem a localização Ali no centro do Gonzaga Rua Lagoa 61 Com estacionamento próprio Telefones Telefones 3385 8565 32848947 Lá com o Rafael O rei do vinho Pet Shop Max Fofinho Meia noite e dez minutos e meio Faz o intervalo Volta com os e-mails Tem muito e-mail É, tá assim Tá bom Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca tá no ar Um novo conceito chegou Sazman Light e Decor Modernidade Sofisticação e Design Iluminação Revestimento Papel de parede Metais Louças E os mais diversos produtos de decoração Venha nos visitar Traga seu projeto Sazman Light e Decor Essa chegou pra ficar Rua Alexandre Martins 71 Aparecida em Santos Telefone 3286-2300 Autoposto Leão VIP Loja de conveniência completa Autoposto Leão VIP Lava rápido de fino trato Autoposto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada Autoposto Leão VIP Tranquilidade garantida Autoposto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga Na entrada do túnel Telefone 3224-7323 Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra Lubrificantes nacionais Importados De todas as marcas Além de filtros de óleo E filtros de ar Dos melhores fabricantes Venha para Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos de tradição E referência Atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Delmiro Em Santos Desde 1992 A Arquimar Marmoraria Oferece grande variedade De pedras para revestimento Como mármores Granitos Silestone E quartzos Além de investir Nas máquinas mais sofisticadas Do mercado Conta com profissionais Especializados Garantindo qualidade No atendimento Nos serviços E na pontualidade Na entrega Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 Na Vila Matias Em Santos Fone Fax 3235 6948 A DivShop Forros e Divisórias Está há 10 anos no mercado Proporcionando aos seus clientes Montagens especializadas Em todas as linhas De construção a seco Sendo forros Divisórias Gesso Dry All Pisos E persianas Executando seus projetos Otimizando seus espaços Sendo ele comercial Ou residencial Em toda a Baixada Tem som Em forros Divisórias E gesso É na DivShop Desde 1965 A Marquim Comercial Atua no mercado Da Baixada Santista Fornecendo cestas básicas E cestas de Natal A diversos segmentos Como universidades Construtoras Condomínios E empresas em geral Marquim Comercial Tradicionalmente Santista Há 50 anos Servindo qualidade O Obtencuro 299 Em Santos Telefone 3234-4342 Ou 3234-4509 Apoio Caixa Econômica Federal E São Camilo Ambulâncias Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Participar Participar O Manduca tá no ar Estamos de volta Para toda a Machada Santista Meia-noite 14 minutos e meio Para Arquimar Marmoraria Para Pantera Troca de óleo Da galera E Braga Pneus Lá na Bitancur Com o meu amigo Carlinhos Ô Biu Tá com o e-mail aí? Sempre né Armando? Então Simbora Eu tenho que Mais uma vez aqui Só quero notificar Mais uma vez Vai lá com o e-mail Depois eu Eu quero mano Roberto Rocha da Praia Grande Fala que pensando em um time Um time sem Lucas Dime Oliveira Eu tentarei uma escalação Com Ronaldo Mendes E Vitor Bueno de titulares Na opinião na mesa Eles já estão prontos Para a titularidade? Não Isso para substituir Esses dois grandes jogadores Não Mostraram pouco Para a gente Para serem considerados titulares O Santos realmente precisa 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 Contratar jogadores Para esse setor E lembrando Jogadores com mais experiência E lembrando E lembrando que o Vitor Bueno Biu Ele crowdicou Nos últimos dois jogos Ele não foi bem Ele não foi bem No jogo das oitavas No jogo contra o Palmeiras Como não foi bem Na partida Contra a equipe do Dax O Vitor Bueno Ele é novo Ele é novo Então por isso Ele ainda sente Essa pressão Mas a pergunta é Estão prontos Para serem titulares? Não Não Eles tem ainda Uma etapa Para cumprir Deixa eu dar uma Informação aqui Atenção Um bate-papo No Museu Pelé Estarei com o meu amigo Coutinho O parceiro do Rei Agora No aquecimento Agora Para a final do Paulistão Domingo Neste domingo Dia 8 de maio O Santos Futebol Clube Disputa a final do Campeonato Paulista A oitava seguida Desta vez contra o Aldax A Vila Belmiro Às 4 da tarde Nesse mesmo dia Domingo A partir das 11 horas da manhã Estarei no Museu Pelé Tem bate-papo Sobre o Santos Futebol Clube Com Coutinho O maior parceiro do Rei Estarei lá Mediando esse Esse encontro E você pode aquecer-se Para a partida Ouvindo boas histórias Do Santos Futebol Clube Para comemorar mais uma final Lembrando que o ingresso Do Museu Pelé Neste domingo É de apenas 5 mangos Confira Esse novo E importante Equipamento Turístico Da cidade Portanto Neste domingo 11 da manhã Encontro com Coutinho Lá no Museu Pelé Bom Quero Mais uma vez Aqui notificar Ah Deixa eu anunciar Portanto amanhã Sexta-feira A presença A partir das 23 horas Portanto 11 horas da noite A presença do presidente Do Egrégio Conselho Deliberativo do Santos Doutor Fernando Galotti Bonavides Ele vai falar Sobre as duas últimas reuniões Do órgão A que determinou A saída Do ex-presidente Odílio Rodrigues E de seus Integrantes do grupo Gestor E também A última reunião Que reprovou as contas De 2015 Mandem suas perguntas Amanhã portanto Fernando Galotti Bonavides Ao vivo aqui No programa Esporte por Esporte Tem muito a dizer Muito a dizer E lamentavelmente Mais uma vez Aqui notifico O falecimento Da genitora Do vice-presidente Do Santos Futebol Clube Doutor César Augusto Conforte Dona Célia Antônia Rocha Conforte Faleceu hoje Hoje também Perdemos o grande cantor Grande amigo da música Companheiro desta casa aqui O Walter Santiago Hoje também Vem a falecer E também faleceu hoje Em São Vicente Companheiro Silvio Torres Foi diretor Muito tempo Diretor da Câmara Municipal De São Vicente E também Chegou a ser diretor Do Jockey Club De São Vicente Silvio Torres Figura maravilhosa Figura muito querida Em São Vicente Nunca quis saber De política Tinha o cargo dele Executivo Mas realmente Era partidário Uma figura maravilhosa Antes você Chegou a conviver Com o O Silvio foi Consultor jurídico Da Câmara Por muitos anos Uma figura fantástica Foi presidente Do Jockey Club Foi presidente Do Jockey Club Uma perda irreparável Que Deus Possa confortar O coração da família Dos servidores Não é fácil Uma perda também Sentiu bastante As famílias As famílias Dos três Nossas condições Uma semana Meia brava Morreu tanta gente boa Pessoas amigas Eu fui em três enterros Essa semana Lamentável Tá bom Vamos fazer uma coisa aqui Meia noite e vinte Dica como é que eu faço O Vitão Com a Tela Flor Mais e-mails Então confira Com a Tela Flor Tela Flor Camisetas promocionais Há mais de 40 anos No mercado Fabricando peças De vestuário Personalizados E de alta qualidade São diversos segmentos Como promocional Comercial Serviços Além de toda A linha esportiva Escolar E uniformes Para hospitais A Tela Flor Conta com uma grande Infraestrutura Pronta para lhe atender Tela Flor Camisetas promocionais Rua Campos Melo 43 Vila Nova Santos São Paulo Faça já seu orçamento Ou solicite uma visita Você meu amigo Bill Pérez Armando O Rivaldo da Praia Grande Manda direto para o Luciano Vivemos cobrando Responsabilidade fiscal Dos dirigentes Quando eles não entram Em leilão E buscam oportunidade De jogadores desconhecidos Criticamos e tiramos sarro Aí fica difícil Como fazer Nem todo mundo Que sai da base é crack Não Mas aí se for para contratar É o que eu falei Rivaldo Se for para arriscar Numa coisa nova É melhor arriscar na base É uma coisa desconhecida Que ninguém conhece Né? E também não é o seguinte Na base você tem Onze jogadores Os onze vão ter coisas A base você tira Dois, três Se tem uma base Um subiço Um subi aquilo Não é para pegar O time e botou para Não é isso Você pinça Você filtra Você detecta E vai buscar Aquele que está Sobressaindo Ou então De acordo com a tua necessidade É o que ele falou agora O Santos não precisava De um quarto zagueiro Foi resolver o problema Com o Lucas Veríssimo Quem diria? Né? O Zeca está indo embora Por que não dá uma chance Para o Caju? Caju está dele E vai por aí afora Tenta Não dá certo Aí é outra coisa O Santos tentou Neilton Neilton É Neilton ou Neilton? Botacante? É que está no Botafogo do Rio Neilton Não deu certo O Santos liberou Foi para o Cruzeiro Mas tem que tentar Cruzeiro o Atlético Tem que tentar Foi para o Cruzeiro Agora está no Botafogo Foi campeão brasileiro Pelo Cruzeiro É Então é Para contratar o Santos Olha Eu acho que precisa Contratar um zagueiro Se for para contratar um zagueiro Tem que ser um cara Que sabe Olha esse cara é bom Vem aqui para Ele vem para ser titular Contratar um cara Um lustre desconhecido Tem que vir para resolver É Outro dia eu estava Começando com Com o Filete Batendo papo ali Com respeito de futebol Nós não entendemos até hoje Como é que o Valencia Continua no Santos Sem ser aproveitado Porque que ele continue No Santos É normal Agora o detalhe É que ninguém descobre O que é que ele tem O pior que no caso do Valencia Armando Ele não era um lustre Desconhecido Exato Todo mundo sabia Dos problemas do Valencia E trouxeram ele E não foi barato Pagaram caro E o salário do Valencia Não é baixo também Aqui já não chega o problema do ledismo Quando a gente ouve Não é um caso para o conselho Se manifestar Também O conselho A função do conselho É fiscalizar os atos do clube Exatamente Agora quando a gente ouve Contratações assim De jogadores que pouco conhecemos Eu fico meio na espera Para dar opinião Porque de repente Eles estão vendo Eu não conheço jogadores Sou honesto Não conheço Não vi jogar Mas de repente Quem viu Quem está trazendo Enxergou coisa boa lá E aí Aí vale a pena Porque são jogadores baratos Principalmente os sul-americanos Porque os jogadores sul-americanos Eles ganham no nosso dinheiro A valorização da moeda deles E a valorização do nosso Que ainda continua valorizada Perante a deles Apesar da nossa crise Ainda Esses jogadores Se tornaram mais baratos Amanhã é mais uma jornada Da 33ª Edição dos Jogos Da Unisanta Amanhã A partir de 8h30 Da noite Com ginagem lotado Aliás lotados O ginagem Laerte Gonçalves O polio esportivo O seu site Vai por aí afora Tem intervalinho para fazer Voltamos já já No break É rapidinho Estamos apresentando Esporte por esporte O Manduca está no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias Em Santos Telefone 3296-9803 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar O hospital de tradição e competência Atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas Com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência O hospital de todos os planos O grande lance é futsal Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade Em 3 unidades Na Anacosta, na Conselheiro Neves E também na Ponta da Praia Venha para o grande lance Investir no esporte É garantir um futuro melhor para todos Apoio Multimagem E Casa Planeta Você sabia que a melhor forma de aprender inglês É crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues Alfabetização em português É inglês Educação infantil Ensino fundamental Conteúdo integral do MEC Acesse casabrancaeschool.com.br Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia? Ou basquete? Na dúvida, fique com tudo! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família Venha aproveitar pertinho da praia E com o lazer padrão Macuco Venha conhecer o decorado no Canal 6 A duas quadras da praia E viva agora com toda a alegria que você tem direito No Castel do Emonte A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui Centro Automotivo Voyage São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura Com a melhor relação custo-benefício para você Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado Venha conhecer nossas instalações Ou se preferir, ligue 3321-7037 Centro Automotivo Voyage Seu carro no lugar certo Neste domingo, a partir da 1 da tarde Você confere na Santa Cecília TV O VT completo de Jabaquara e Guarulhos Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão Compareça ao estádio, assista pela TV Participe desse evento importante para o esporte da região Neste domingo, 1 da tarde Na Santa Cecília TV A TV que não para de crescer Apoio Nita Alimentos Leve momentos deliciosos para a sua casa E Grupo Macuco Inovando sua maneira de morar bem Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Mandu Cataluá Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro com muito carinho Rua Bittencourt 259 em Santos Telefone 2102-0606 O Mandu Cataluá Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Pode se falar O Mandu Cataluá Estamos de volta, Bil Pérez Vamos queimando os e-mails finais aqui, Bil, por favor Vamos lá, Armando Janos Meirelles, do Marapé Queridos companheiros da mesa Na opinião de vocês, quais as chances da seleção quebrar esse tabu E levar as Olimpíadas? Sinceramente, não estou nada confiante Olha, eu estou com o Luciano nessa parte Eu sempre fui um crítico do Dunga Acho que o Dunga não fez nada pra estar na seleção brasileira Dirigiu a seleção na Copa Fez até uma boa campanha na Copa da África Antes Ganhou a Copa América Foi a seleção Ficou em primeiro Copa dos campeões também Copa das confederações Foi o primeiro colocado nas eliminatórias Mas e daí? Com a seleção brasileira é fácil Você não enxerga no Dunga E hoje, eu acho que o futebol brasileiro A seleção brasileira Nunca precisou tanto De um bom técnico Porque os jogadores já não são Não são aqueles craques de antigamente Que chegavam lá, se uniam e resolviam Hoje Mas pode Diz que o futebol brasileiro está ruim Mas pode convocar os que estão lá fora Eu não tenho desculpa, não Se ele só pudesse Se ele só pudesse trabalhar com os que estão aqui Mas ele tem opção Sim, Armando Para convocar quem quiser O Brasil dá para formar um bom time O problema é que antes A gente tinha tantos craques Tantos craques Que o trabalho do treinador Ele não tinha tanta importância O Pelé falou hoje é só Neymar, Neymar, Neymar Antigamente era 4, 5 de cada clube Pois é O Pelé falou isso, né? O que é verdade Dá para montar um bom time? Dá Temos bons jogadores? Claro que temos No nível das outras seleções? Temos O problema é que antes O futebol brasileiro tinha Era fartura Eu sei que Era 4, 6 Craques para cada posição Eu sei, Wagner Que esse pensamento já foi rechaçado diversas vezes Dizendo que é um absurdo Um técnico estrangeiro dirigia a seleção brasileira Mas eu gostaria muito Eu gostaria muito ele vir Ah não, para, Fabinho Ah, eu não Eu gostaria Ô, Armando Ah, não, não, não Armando, tirando o Tite Quem você tem hoje para assumir a seleção brasileira? Qualquer um menos estrangeiro Não Estrangeiro? O que? Escuta O que que o Gareca fez no... Não, o Guardiola, por exemplo Você não gostaria do Guardiola dirigir na seleção brasileira? O Guardiola foi campeão de quem até agora? Poxa, ele foi campeão de tudo no Barcelona De tudo, Armando Sim, mas está hoje Ele ganhou até o campeonato interplanetário Sim, não, não Veja bem Eu estou me referindo ao seguinte O que que ele conhece? O que que ele ganhou aqui? O que que ele conhece daqui? O que que é mili... Nada Armando Nada Como jogador, já, 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 já Armando, ele foi campeão na Espanha Ele foi para o futebol alemão Foi campeão na Espanha Sim, onde ele está? Está na Alemanha Não, ele está indo, né? Não, ele está na Alemanha Ele está indo para o Sítio Para ele para a Inglaterra Espera um pouquinho Ele não está indo para o Manchão, na Inglaterra? Sim Ele está deixando a Alemanha Mas não está indo para a Inglaterra? Acabou de sair do bairro Agora, pergunto eu Ele resolveria aqui o problema da seleção brasileira? Com o conhecimento que ele tem? Ele é um cara extremamente inteligente Será que ele sabe quem é o Felipe Coutinho? Não, Armando Será que ele sabe quem é o... Claro que sabe, Armando Ele está na Europa É um extremo conhecimento É um... Pô, ele é... E ele é fã do futebol brasileiro Claro Além dele gostar do futebol brasileiro Ele conhece muito futebol Ele é estudioso Ele é igual o Tite Ele conhece Eu não tenho preconceito Eu acho que... O Tite, o Tite, o Tite Estuda, estuda, estuda Para a Europa, vem Começou a molhar campo Olha o que ele aprendeu lá fora Molhar campo E ontem que tu escorregou o juiz Escorregou o Cássio Escorregou todo mundo Até o governo para fazer O veneno saiu contra o... A cobra comeu do próprio veneno Porque aquela última bola O moleque escorregou para bater Aquele último lance do jogo Lembra? Que aí o goleiro uruguaio Bateu o tiro de ele E acabou o jogo Porque o cara escorregou Aí perdeu o goleiro Ele acha que molhando o gramado Ele engana o adversário Quem passa a escorregar E ele nos escorrega Ah... Mas por mérito Por mérito Por mérito Tirando os técnicos estrangeiros Que você não gosta Eu não tenho preconceito nenhum Acho que tem que estar lá Quem são os melhores Independente de onde nasceu Mas enfim É... Por mérito No Brasil Quem mereceria dirigir a seleção brasileira hoje? Hoje? É Eu acho que tem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos nomes O melhor Eu não vou citar nenhum Quem você? Quem você? Ah, mas eu não vou citar nenhum Não vou citar nenhum Mas tem muitos nomes Eu acho que do Brasil é o Tite Olha, tem o Tite Tem o Abelão Tem um monte de cara Mas atualmente Atualmente Quem tem vencido mais Quem tem mostrado mais bons trabalhos É o Tite Ultimamente E quem deve ser o técnico da seleção brasileira? Não é o melhor técnico? Eu acho que teria que ser o Tite Eu entendo o seu pensamento, Armando De valorizar o que é da terra nacional O Brasil que tem história com grandes treinadores Tele Santana, Wanderlei Luxemburgo, Morsi Ramalho Entre os outros mais antigos O próprio Luiz Felipe teve um bom momento, teve uma boa passagem Só que hoje há uma interessáfra de treinadores Não há um grande número de bons treinadores Hoje você tem pouquíssimos bons treinadores E na seleção brasileira O único é o Tite O Tite não quer dirigir a seleção Então se o Tite não quer dirigir a seleção Vamos partir para outros nomes Quais são os nomes? Diego Simeone Faz um trabalho maravilhoso no Atlético de Madrid Há muito tempo Era um carmiceiro Era um carmiceiro Era um carmiceiro Mas como técnico Armando O Atlético de Madrid é um time limitadíssimo Chega pela segunda vez em três anos A final da Champions League Não ganhou do Real Madrid por um lapso De falta de sorte Tomou um gol no finalzinho Eliminou nesse ano Todo poderoso Barcelona Eliminou esse ano Todo poderoso Bayern de Munique E chega na final contra o Real Madrid De gol para igual Então por que não Diego Simeone Como técnico da seleção brasileira Por que não o Guardiola Eu acho que Sinceramente Eu não vejo absolutamente Nenhum problema Eu respeito a sua opinião Eu não traria nenhum estrangeiro Acho que O Eduardo Baúza Está fazendo no São Paulo Que revolução Que fez o Baúza A Baúza Ele fez o Baúza Voltar a jogar bola Os trancos e barrancos Conseguindo levar o São Paulo Gareca no Palmeiras O que ele fez? O Osório Outro que teve no São Paulo Também foi mandado embora Não é assim Também o estrangeiro Já chega sob desconfiança Não é Armando Nos estrangeiros Não há ninguém Que se compare A Pepe Guardiola O Pepe Guardiola É muito Está muito acima Do nível Como técnico Aliás o Pepe Elogia muito ele Ele também É exato Agora tem um de cara Ele só dirige Timassos Sim Eu quero ver ele dirigir O Sevilha Quero ver ele dirigir O Valência Mas o Luxemburgo Dirigiu um dos maiores times Já montados na história E foi bem Foi bem Depois é que ele passou A cair Os Galáxicos Ele foi mal Foi mal O Armando O Guardiola Ele é tão estudioso E é um cara tão sério Com futebol Que antes de ser contratado Pelo bairro de Munique Chegou falando alemão Ele fez um curso de alemão Para falar alemão Ele não chegou lá Vou falar em catalão E vou ter um tradutor Ele aprendeu alemão Para poder conversar em alemão Com os jogadores Com a imprensa Então ele é um cara muito sério Ele está anos luz À frente de muitos outros treinadores Hoje é espetacular O trabalho dele Fabinho Acho que encerramos aqui Deixa eu só Deixa eu só Completar aqui Dizemos que Antes porém Colocação final Obrigado Fabinho Você volta quando? Só na semana que vem Estou de folga no final de semana A produção me Me deu duas semanas Não serve uma folga Nunca folga Os caras vão colocar você Para trabalhar no domingo No dia das mães Essa tradução é complicada O Fabinho está de folga no dia das mães Estou de folga Estarei no Museu Pelé A partir das 11 horas da manhã Com o Coutinho No Museu Pelé O aquecimento para Santos e Aldaz Eu vou estar assistindo Lá no Museu Pelé Quando compareça lá Vale a pena Eu estarei lá Armando Vou lá prestigiar Eu vou estar assistindo o jogo em casa Com a minha mãe A finalíssima do Campeonato Paulista E a noite com certeza Acompanhando o Esporte por Esporte Para ver aqui os comentários Do jogo Deus abençoe a todos Até a próxima E torcer para que o peixe Faça um grande jogo No final de semana Obrigado Fabinho Obrigado também Wagner e Frederico Um abraço Armando Até domingo Lembrando que amanhã Tem o doutor Bonavides Presidente do Conselho Amanhã aqui ao vivo No programa Esporte por Esporte Às 11 horas da noite Vai pegar fogo Obrigado Luciano Um abraço Um abraço a todos E feliz dia das mães E feliz final Para o nosso querido peixe Nós vamos jogar contra a maior Torcida do Brasil Domingo É verdade São Paulo O mundo inteiro Torcida de aluguel Todo mundo é aldado Que tem de criança Não dá para falar Luciano Ontem também Eu acho que o mundo inteiro Foi nacional Não tenho dúvida Obrigado Bill Pérez Forte abraço Armando Sempre um prazer É uma honra Até a próxima Valeu Mais uma vez Lembrando que faleceu hoje A senhora mãe Do vice-presidente do Santos Doutor César Augusto Conforte Dona Célia Antônia Rocha Conforte Faleceu também O grande cantor O grande querido companheiro Walter Santiago E faleceu também hoje A terceira perda Realmente irreparável Do querido Silvio Torres Ex-presidente do Jockey Club De São Vicente Diretor jurídico Da Câmara Municipal De São Vicente As famílias enlutadas O nosso sentimento Que Deus os receba Na sua santa dignidade Na sua santa eternidade Deus existe Gratos, obrigado Boa noite Até sempre Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL